Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a gente está aqui hoje já na editura, já são meia-noite e trinta e cinco, já é domingo, você está abrindo agora esse e-mail, você está vendo esse vídeo agora possivelmente no domingo. Bom, agora já é domingo, só que a gente está aqui de madrugada, o pessoal saiu ali para comer uma pizza que a gente pediu, que a gente está aqui trabalhando há muito tempo, vocês fizeram um simulado hoje, a gente ficou por aqui, a gente só foi em casa um pouquinho, tomou um banho e voltou para cá para continuar. O pessoal está aqui, essa aqui é a nossa zona de trabalho, realmente está uma zona, está um pouco bagunçado, mas olha só, aqui é a editora para quem não conhece, a gente fica aqui trabalhando muitas e muitas horas. Bom, eu vou te explicar, estou um pouquinho com sono, com a cara aí cansada, mas na verdade cansaço não, tá? Muito, muito feliz, muito motivado fazendo isso aqui, mas bom, olha só, presta atenção por favor, eu estou te mandando esse e-mail e nele existem três coisas que você precisa entender, tá? Olha só, primeira coisa, são os mapas mentais de biologia, tá? Mapas mentais de biologia. Lembra que eu te falei? Pegar aquela folha de isopor, pregar na parede do seu quarto, seu mural de lembranças. Bom, eu estou te mandando um monte de mapas mentais de biologia, tem toda a matéria aí para você revisar, só que eu só preciso que você imprima, tá? No papel, se puder metade do papel só para caber vários mapas mentais no seu mural de lembranças, tudo bem? Bom, e olha só, olha o Alex chegando ali, o Alex acabou de comer pizza, dá tchau Alex! E aí galera, tudo para todos? Muito bom, olha só, então, eu preciso que vocês imprimam esses mapas mentais, tá? E preguem nesse mural, se possível, imprimem em metade da folha, tá bom? Muito bem, então a primeira coisa é mapas mentais de biologia. Segunda coisa, eu estou te mandando um cronograma completo de todas as semanas, ou seja, tudo que a gente vai revisar nessas seis semanas, semana 1 até a semana 6, está todo o cronograma aí para você já ter um horizonte, que você vai conseguir revisar todas as matérias, para te deixar mais tranquilo, para te deixar mais confiante e seguro para essa prova. Terceiro, eu já estou te mandando o caderno da semana 1, tá? O caderno de exercícios com resolução. Para vocês notarem, está aqui aberto, estava olhando aqui, semana 1, tá? Não sei se vai dar para enxergar, mas a semana 1, tá? Vou chegar mais próximo. Semana 1 aqui, segunda-feira, tá? Biologia, tá? Ecologia. Então segunda-feira, que é o dia 26, tá bom? Vocês vão ver aí, ó, segunda-feira, biologia, ecologia. Então o que vocês vão fazer, tá? Todos os dias eu estou te mostrando o que estudar. Então, na segunda-feira, como é que vai ser o seu dia, tá? Como é que vai ser o seu tempo? Basicamente, como é que você pode se organizar? Isso aqui é só uma dica. Se você já tem um planejamento a seguir, não tem problema, tá? Então o que você pode fazer na segunda? São 8 horas de estudo, né, que eu determino para vocês. Está aqui 8 horas, beleza? Bom, nessas 8 horas, o que você pode fazer? Aqui é interessante, ó, nas primeiras 2 horas do seu dia, você deu uma revisada no que o professor deu de manhã, tá? De manhã, se o professor deu alguma matéria, dá uma revisada. Se o professor fez algum exercício, já entrou em maratona, você pode refazer os exercícios que ele fez, tá? Nas outras 2 horas, eu te recomendo que você estude uma matéria de grande peso. Pega um professor, por exemplo, que tem muito peso, e você estuda esse cara, estuda bastante mesmo, tá? Revisa a matéria desde o início do ano. Bom, nas outras 4 horas, o que a gente vai fazer? Bom, na segunda-feira, chega mais para trás para você enxergar. Na segunda-feira, a gente vai começar com ecologia. Acabei de te mostrar. Então, o que é importante? Dá uma revisada em ecologia nessas 2 horas, tá? E nas outras 2 horas, se dedique a fazer os exercícios de ecologia do material que eu estou te mandando, tá? E é um material com exercício, mas tem a resolução também. Então, você pode olhar a resolução, sim, tá? É um material de apoio para você estudar nele também. Tudo bem? Então, vamos recapitular? Olha só. Nas 4 horas iniciais, eu vou revisar a matéria que o professor deu naquele dia. Depois, vai. Eu vou estudar um professor de grande peso para a minha área. Buff, Rell, vem as outras 4 horas. Vai lá. Eu vou revisar ecologia, que é a matéria daquele dia, da semana 1. Depois, eu vou fazer os exercícios de ecologia. Tudo bem? Ficou bem explicado? Bom, vamos voltar no início do vídeo. O que eu estou te mandando? 3 coisas. Os mapas mentais de biologia. Estou te mandando o cronograma com tudo que você vai estudar nessas 6 semanas. Todos os dias da semana. E estou te mandando também já o caderno de exercícios da semana 1. Com todos os exercícios resolvidos. Você vai notar que isso vai te gerar uma segurança muito grande. Você vai chegar muito confiante para essa prova. E é isso mesmo. Vai dar tudo certo esse ano. Essa confiança tem que estar dentro de você. Tudo bem? Um forte abraço. Você sabe que eu estou aqui sempre o que der e vier. O Prepare Nem está sempre te apoiando naquilo que você precisar. Tá bom? Um forte abraço para vocês. E agora, mãos à obra. Vamos embora. Tem que estudar. Tchau. Valeu. Uou. Tchau.